A movimentação começou desde cedo no Centro de Eventos, que recebeu estrutura para realizar até 7 mil atendimentos diários. São 120 guichês e 185 servidores e terceirizados disponibilizados pelo TRE, só para os processos de triagem e cadastro da biometria, que agora só pode ser feita por aqui, até o final do prazo, que se encerra no dia 29. Ainda são mais de 550 mil eleitores pendentes na capital. Ao contrário dos outros locais de atendimento do TRE, aqui no Centro de Eventos não é necessário agendar a visita. O atendimento é feito por ordem de chegada, só que quem deixou para a última hora vai ter que enfrentar uma longa fila. É um processo que vem já em curso desde novembro de 2014, então são cinco anos de processo revisional. Até setembro deste ano, nós tínhamos uma média de 1.400 a 1.500 atendimentos por dia. Os postos estavam praticamente vazios. E aí agora, desde as semanas passadas, com 5 mil atendimentos por dia, nós sabíamos que a procura realmente sofreria um pico agora no último mês. Para ser atendido, basta levar documento de identidade e comprovante de endereço e atentar para pendências que podem impossibilitar o atendimento. Aquele eleitor que tem pendências mais simples, como é o caso, por exemplo, de multa por ausência às eleições, Esse eleitor pode ficar despreocupado, essas multas estão sendo dispensadas e isso não vai obstacularizar o seu atendimento. Mas a triagem é necessária porque existem algumas pendências, como a suspensão do título, prestação de serviço militar obrigatório, condenação criminal, que impedem o atendimento desse eleitor. Então, durante essa triagem, essas pendências serão verificadas e o eleitor será devidamente orientado. Antônio resolveu tudo em três horas, até menos do que esperava. Eu cheguei na parte de fora, oito horas da manhã e segui na fila e já fui atendido. Graças a Deus foi rápido, entendeu? Não teve problema nenhum, foi tudo na paz. Estefânia também elogiou o atendimento. Acho que umas três horas, né, o procedimento todo, de lá de fora até aqui dentro, acho que foi, demorou, achei que fosse demorar mais tempo. Até o dia 29, o mutirão acontece todos os dias, com exceção do feriado da Proclamação da República, na sexta-feira. Na semana, o horário vai das oito da manhã às cinco da tarde e nos finais de semana, das oito da manhã ao meio-dia.